Oi mulher! Você já está se sentindo maravilhosa hoje? Pois deveria! Aliás, não só hoje, mas amanhã também e depois. A gente realmente te acha maravilhosa. A gente sabe o que você tem de especial aí guardado, às vezes até escondido. Por isso que a gente adora mudar tudo em você, mas mudar a atitude, não a pessoa. Não pra você ser outra mulher, mas pra você ser cada vez mais você, como você sonha, como você merece e como você quiser. Parabéns mulher! Hoje é o seu dia de ser especial, mas amanhã também vai ser. E aí, o que você vai mudar amanhã pra realmente começar a ser você? É sério, conta pra gente aqui embaixo o que você vai deixar pra trás amanhã pra enfim ser quem você realmente quer ser. Vamos nos apoiar mulheres! Compartilhe essa mensagem com quem também precisa de mudança. Mude pra ser você! Mude pra ser. Obrigado.